Quanto mais eu ando, o frio só vai piorando Eu não acredito, achei que é desforço em mito E se vendaval, pode até ser fatal Só ao mesmo frio, andar por neve é um desafio Quem nesse momento está controlando esse vento? Recompensador é o vento em meu favor Mas que vento implacável está inviável Ai meu olho eu arrisco que entrou um cisco Eu invento rimas ao vento A frente fria vem... Lá de trás? Chega até a ser engraçado O quiete com um bigo pelado Claro que não me agasalhei A previsão do tempo eu não olhei Me salvou mesmo sem saber Quem fez esses alvos pra eu me envolver Se meu tempo não fosse breve Faria um boneco de neve Não venta mais, enfim, paz O que está havendo Tem gelo derretendo e aí vem Só encontro espinhos pelo meu caminho Ouça bem e ansiante Sai daqui, não se mete De tanto correr Vou emagrecer Vamos lá Engancho Vou sumir Na avalanche Uma avalanche Apenas ou até mesmo Dezenas são pequenas Mas não vão nunca me vencer Fogo ou frio Como espalho Eu irei derrotar Desafio alguém A negar